Olá pessoal, o Cristo já contou. E aí meu filho? Porque é meu nariz. Olha Cláudio, estamos aqui comendo um pão de queijo e olha lá onde nós vamos subir hoje. Será? Aí pessoal, estamos saindo agora sem brincadeira, hein? Não quero risada aqui. Pai, eu subi o Cristo meio dia e meio. Pau na muleira! O Onás se confirmou. É nóis, estamos juntos. O objetivo é a gente. E aí galera, estamos saindo agora. Subiu o Cristo, 1h20 da tarde. Eu, Camundongo e Divino. Qual o seu procedimento, irmão? Não sei, eu consegui chegar até aqui e já quero descansar um pouco. Vai Divino, você vai na frente. Quem mais tá aqui? Passar pela onda aí. Bora! Eu já tô cansado. Aqui eu já consigo. Já descemos! O Marcinho, como sempre, com o serrotinho dele na frente. Só falta mil e novecentos. 800 não, mil e novecentos. Chegamos a quantos? Trezentos? Não, não. Quanto? Trezentos? Quanto? 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 E aí pessoal, estamos indo bem até o momento. Olha lá a paisagem. Top das Galáxias. Viro a fala sem respirar. Sem fundar. Tá bom, tá? Tá beleza, tá ótimo. Aqui tá suave, hein? Bora, bora. Ó, falou. Falou sem fundar o Marcinho. Já tem um cara que foi pra trás. Tá lá embaixo. E aí que sou eu. Top! Olha o que joga lá. Deixem-se que foi essa. Deixem-se. Já tá bom. Claro que a gente vai subir mais. Ó, camuço, vem com a bolsa. Camuço, vem com a bolsa. Eu sempre atrás. Eu tinha entregado o ouro já, mas olha o que o Marcinho fez aqui. Conta aí a psicologia, Marcinho. Vou ter mil degrau a mais pra ele pensar que tem que subir que tá na metade. E agora só falta duzentos e quatro degrau pra nós subir. Doideira mesmo. Dá um grito! Ó lá, segura. Vamos, vamos. Mais é coração, viu? Mil e duzentos degraus! Porra do Vesta nunca mais será a mesma! Vamos! Vamos lá! Por hoje é só, bora descer, bora descer, Deus é conosco, toda a meta foi cumprida. Vamos, ninguém fica me tremendo a perna. Pessoal, eu quero agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade que Ele me deu de estar com meus amigos, com saúde, superando. Na vida nada é fácil. A gente começou aqui, a gente achou que não subiria, pegamos água, barra de cereal e vencemos essa. Então, todo desafio tem um preço. Me superando, né? Nem eu acreditava nisso, nem o futuro esperava por isso. Estou muito orgulhoso dos meus atletas, só jogar do cara, foi show. Tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal